Olá pessoal do 100% Motor, tudo bem? Tudo jóia? E olha, hoje nós vamos ver a história de dois pilotos maravilhosos. Acompanhem conosco! É isso aí pessoal, e olha só o que nós encontramos. Nós não falamos que aqui em Interlagos é família. Nós encontramos o Pedrão, que é piloto, e o Leandro, que é piloto também. Porém, é pai e filho, ok? Nós encontramos aqui toda uma família reunida dentro do esporte, dentro do automobilismo. Tudo bem Pedrão? Tudo ótimo. Como é que você está? Eu estou bem. Primeira questão, eu gostaria de saber a sua idade. A idade é 71. Mas agora é 12 de junho para 71. Rapaz, ninguém consegue te alcançar na pista com 71 anos de idade. 70 anos de idade, eu me sinto com 50. Olha que beleza! Estou tranquilo, cegado. Poxa vida! E há quanto tempo você pratica esse esporte? Desde 88. 88? Desde a primeira, da estoque, com o senhor da estoque, antiga. Poxa vida! Com o Paulão, com o Fabio Souto Maior, com o Alberto Jardim, com todo mundo. Olha, que beleza! Vem de lá, vem de lá que vem. Eles eram pequenininhos, aqui nem podia vir, porque eles tinham que ficar em cima do box, era pequenininho. Ah, você já trazia os filhos aqui para ficar com você? Eles que faziam a manutenção do carro, pequenininhos. Nunca tive mecânico, a vida inteira foi eles. A vida inteira foi eles. E hoje ele traz os netos também. Hoje ele traz os netos, hoje é os netos que vêm. Olha, que beleza! Com certeza! Tá bom, tá joia, Pedrão. Leandro, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Poxa, olha, que alegria encontrar a sua família aqui. Muito bom! Eu gostaria que você nos dissesse sobre a sensação, a emoção de estar aqui com a família, com o pai que é o precursor, na prática desse esporte. É indescritível, tá com a família, carro. É minha estreia na categoria, com Opala. Já brinquei um pouquinho em prova de arrancada, mas é diferente. O circuito, tô vindo agora para esse lado. Eu andava com um gol em prova de arrancada. Tô vindo agora com o Opala para o circuito. É muito gostoso. Junto com a família, sobrinhos, tudo. É muito bom. É muito gostoso. Poxa, que joia, que joia. Muito bacana. E vocês sempre andaram nesta categoria estoque? Sempre foi na parte de Opala. E parte de circuito, sempre em Stock Car, acompanhando meu pai, sempre veio da Stock Car, né? Ok. Antiga Super Stock, já de Opala. Ok. E a família é de Opaleira, né? Ah, que joia. Vim seguindo esse ritmo. É isso aí, pessoal. E olha só. É família. Aqui em Interlagos. Pedrão, Leandro, a filha, os netos. O Edson, o mais velho. Olha, o Edson também. Também pilota aqui, viu? Olha que beleza. Então, vocês vejam, a Liga nos proporciona um ambiente familiar. E alguns realmente têm a família genética aqui. Tá ok? É o 100% motor. Pois é, pessoal. Vocês viram? A Liga proporciona o verdadeiro ambiente familiar em Interlagos. Tá ok? Nós estamos encerrando aqui a primeira temporada, ou seja, as gravações que nós fizemos no primeiro semestre dos eventos que ocorreram em Interlagos. E em breve nós teremos aí o segundo semestre. Tá ok? Um grande abraço e muito sucesso a todos vocês.